e hoje um jogo diferente um jogo desenhado literalmente desenhado e aí como é que vocês estão beleza seguinte galera achei um trailer aqui da hora o jogo desenhado literalmente parece que foi desenhado a caneta cara canetona azul ali bonita bique beleza brincando seguinte nome do game inked beleza aqui o canal só tem 76 inscritos galera então vai lá eu já vou deixar o like aqui ponto já deixei o like beleza vou até me inscrever aqui no canal como já estou inscrito beleza para dar uma força aí para a galera o vídeo estreou em 23 de fevereiro 2021 beleza galera portanto sem enrolação tela cheia game indie vamos lá 3 2 1 play o xixi no meio do rosto olha isso cara olha aí só ia isso cara mas foi feito no papel mesmo ali com com caneta cara olha isso cara que louco mano que louco aos puzzles para resolver e delícia dependendo do o puzzle é tão bom porque é bom olha que louco cara o gráfico disso parece que foi desenhado a caneta com réguinha bonitinho sabe aquela coisa com régua bonitinho a sombra feito com um caneta cara muito bom e bem morro é muito bom cara muito bom e não soltando de puzzle para resolver que delícia cara olha dá pra matar o tempo tranquilo e olha que louco cara que louco para ser literalmente parece desenhado a mão cara olha isso que louco o alá que ele tá vendo da hora velho e por volta de memórias muito bem feita em galera muito bom nossa muito bom muito bom muito bom galera ó parabéns em arte você pode ver é simples é minimalista se você for para pensar cara não tem tantas cores do game você pode ver que às vezes o foco é na caneta vermelha ó acabei de falar aí a canetona verde pá entendeu entendeu e o personagem sempre no tom azul caneta azul cara caneta azul azul enfim todos os povos para resolver joguinho que deve ser bem simples você só tocou ali na tela vai que vai isso aqui cara isso aqui você tem que jogar no tablet no tablet ia ser lindo para jogar cara que aí os cenários com o cenário grande se olhar na telinha do celular é uma coisa agora no tablet pode dar uma visão ângulo melhor olha gostei olha gostei arte bonita parabéns gostei ganhou Me ganhou pela simplicidade Todo mundo aqui sabe que eu adoro Coisas desenhadas Entendeu? Coisa em autodefinição Assim, bem bonito, e isso aqui, cara, perfeito Lindo, lindo, parece desenho feito no papel Com caneta, muito bom A sombra, então, ali nem se fala Riscadinho ali e tal Muito legal, cara, muito bom mesmo Muito bom, parabéns aí aos desenvolvedores Muito bom Bem bonito mesmo Aí quando você dá cor Dá um destaque também, né, lá Muito bom, muito bom Galera, muito bom Comenta aí embaixo o que você achou Você curte jogos desenhados e tudo mais Ah, tá aí, o nome bem grandão pra vocês verem Beleza? Galera, amanhã, 3 horas da tarde Tem mais vídeo, então se inscreve aí, deixa o seu like E dá uma força pra esse canal, hein, galera Vai lá e se inscreva, beleza? E é isso, muitíssimo obrigado Valeu, falou Tchau, tchau, tchau